Veja só agora uma imagem da Super Lua. O registro foi feito há pouco aqui em São Paulo. O fenômeno acontece quando a Lua está mais próxima da Terra. Nessas imagens é possível ver, inclusive, aviões, vai ver passando bem em frente ao satélite natural. Essa foi a vez que a Lua ficou mais próxima da Terra e aí aparecendo ainda maior. E também é a última vez que o fenômeno vai acontecer em 2021.